A CIDADE NO BRASIL 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 Não é? Parece que se conheceu Ela tinha um namorado Ok Ela saltou a cerca Pronto Saltou E também foi cúmplice E então Eu estava na casa dela Ali já uns dois nus na cama De repente houve-se a porta O namorado dela chegou mais cheio Eu E eu A mãe A mãe E agora Para onde é que eu vou? E agora Para onde é que eu vou? E ela disse Olha vai para dentro do armário E eu abro o armário E ponho lá dentro Tudo nu Veio o guajo Veio a minha roupa no chão E ele disse Olha O que é que faz esta roupa De homem aqui? E ela Ai não sei Não sabes Tu tens outro homem aqui Tu tens outro homem Ele andou à procura Vi debaixo da cama Não estava Fui abrir o vestuário Estava lá eu Mas e estava tudo nu E estava assim E ele O que é que o senhor está aí a fazer? E eu disse Calma Isto não é o que você pensa É a sua mulher Que me contratou Para vir matar as traças E ele Mas Estou de novo E eu Ai as sacanas Comer uma roupa São histórias minhas 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 e dela